E aí pessoal, bom, algum tempo atrás nós fizemos alguns vídeos explicando por que o LG não ligava na fonte ou então mostrando algumas formas alternativas de tentar ligar o LG na fonte, utilizando uma bateria original e um amperímetro porém nós começamos a testar um novo método há alguns meses e ele vem se mostrando bem satisfatório ele anda funcionando em alguns aparelhos mais então a gente resolveu fazer esse vídeo para mostrar para vocês e explicar para vocês como uma alternativa para tentar ligar esses LGs que não ligam na fonte com tanta facilidade bom, basicamente, olhando a pinagem da bateria, a LG e a maioria deles vão ter quatro conectores, né pessoal então aqui, o da esquerda normalmente é o positivo, o que fica para fora da placa aqui é o positivo o que fica entre os dois outros terminais é o negativo nós aqui fazendo alguns testes pessoal, descobrimos que se nós ligarmos o negativo nesses dois aqui então deixar o positivo, o do lado direito dele negativo e o do lado direito do outro negativo só deixar esse último pino livre, o aparelho pode ligar normalmente na fonte não são todos, porém a grande maioria deles está ligando normalmente na fonte pessoal então, ligando esses dois aqui no terra, fazendo aterramento nesses dois componentes nesses dois pinos, perdão o aparelho é para ligar normalmente e aí a gente consegue fazer todos os testes de consumo e etc isso acontece na LG porque nós temos o problema de bateria original que a LG só aceita a bateria original e esse pino aqui a gente conseguiu enganar ele fazendo dessa forma bom, vai ligar na fonte, 4 volts, normal, mesmo padrão para testar qualquer aparelho a grande diferença é que nós vamos colocar aqui, juntar esses dois negativos Leonardo, como que eu posso juntar isso? você pode descascar um fio e enrolar esses dois terminais juntos, um com o outro e ligar o conector no meio você pode abraçar com o conector da fonte esses dois terminais o que eu não recomendo porque pode entortar eles você pode usar os dois pinos diferentes da fonte então você pode utilizar o jacarézinho nenhum e a garrinha lá para o outro enfim, basta utilizar a criatividade para ligar esses dois aqui o importante é que vai funcionar e vai dar para fazer o teste aí que vocês precisam fazer no aparelho de vocês, beleza? qualquer dúvida pessoal, é só chamar a gente no suporte